Fala galera, tudo bem? Hoje é uma coisa bem menos burocrática, tá? Direto da câmera mesmo aqui do meu iPhone. Eu quero trazer pra vocês uma ideia muito interessante que tem a ver com tríades e pentatônicas. Bom, sobre um acorde alterado. Eu tenho o meu acorde alterado aqui no caso Ré, o sétimo alterado, posso tocar a tríade de Ré, a tetra de Ré. Mais do que isso, é interessante trazer algo novo, algo que tem uma sonoridade talvez mais outside, tá certo? Pra isso, eu preciso super impor uma tonalidade em cima de outra. Bom, simplificando, em cima do Ré de sétima, eu posso tocar uma escala menor pentatônica um tom e meio acima. Essa é a dica. Se eu tô em Ré, um tom e meio acima de Ré é Fá. Então, em cima do Ré de sétima alterado, eu posso tocar Fá menor pentatônica, tá certo? Fá menor pentatônica, a escala de Fá menor pentatônica. Bom, deixa eu mostrar pra vocês a frase em cima do Ré com sério. Usar o metrônomo, só pra simplificar, o metrônomo não é uma coisa que você tem a opção de não usar quando tá praticando. Você tem que usar. Músico sério, músico que leva música a sério, estuda e pratica com o metrônomo. Não é uma opção, é uma obrigação, tá certo? Vamos lá. Metrônomo 150. Bom, resumindo, Ré com sétima, posso tocar tríade, pétode, elevei o meu Fá menor pentatônica. Essa é a dica, galera, tá? Bom, seguindo na sequência dos acordes aqui, vou usar a mesma técnica. Sol com sétima alterado, posso tocar tríade ou até tríade de Sol com sétima, tá? Mas aí eu posso tocar uma escala menor pentatônica, um tom e meio acima, tá? Sol, um tom e meio acima de Sol, Si bemol. Bom, vou tocar o Si bemol menor pentatônico, obviamente. Certo? Então eu tenho a tríade de Sol aqui. E já em seguida eu super imponho a tonalidade Si bemol menor pentatônica. Voltei pro Sol, voltei pro Si bemol menor pentatônico. Certo? A frase toda. De novo. Na sequência, Dó com sétima alterado, tá? Posso tocar o Dó, a tríade de Dó, a tétra de Dó com sétima, tá? E, baseado na nossa dica de hoje, eu vou tocar a escala de Si bemol menor pentatônica sobre o acorde de Dó com sétima, tá? Bom, eu tenho aqui começando o Dó, Sol, Dó, aí eu já caio na escala de Mi bemol menor pentatônico. Voltei pro Dó com sétima. Mi bemol pentatônico. Certo? A escala toda, a frase toda. Nosso próximo acorde é o Fá alterado, Fá com sétima alterado. Posso tocar a tríade de Fá, a tétra de Fá com sétima. E, baseado na nossa fórmula, baseado na nossa dica, eu posso tocar o Lá bemol menor pentatônico, porque é uma tonalidade que está a um tom e meio acima do Fá. Tá certo? Então, fica interessante a sonoridade. Olha só. Só lembrando que depois do Fá alterado, eu estou resolvendo no Si bemol. Então, essa escala, essa sonoridade aqui, esse fraseado, vai misturar tanto o Fá com sétima, a tríade, tá? E a tétra de Fá com sétima, como também a superimposição da tonalidade Lá bemol menor pentatônico sobre o Fá com sétima, tá? Vou tocar todo o fraseado pra vocês com o backing track, tá certo? Essas quatro frases que nós vimos agora. Por gentileza. Tétra de Fá com sétima, tá? Tétra de Fá com sétima, tá? Bom pessoal, é isso por hoje. Obrigado pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!